Olá, amigos youtubers, beleza? Tudo bom com vocês? Galera aí, Hugo Silva na área, Canário ECD Reconstrução, hein? Amigos, estava pensando, analisando o que é que pode me atrapalhar na criação de canários. Quais são as coisas que me atrapalham na minha criação? São várias as coisas que podem atrapalhar você, mas hoje o Dr. Igor Magno, médico especializado em aves, estará passando para vocês uma das principais coisas que pode atrapalhar você na sua criação, beleza? Então, meus amigos, vamos para a segunda parte da palestra, então, que tenho certeza que vocês estarão aprendendo muito. Vamos embora, galera! Igor, respondendo a tua pergunta, cara, para mim o que mais atrapalha o canario é falta de quarentena, falta de ficar, esse trânsito de aves, né? De um criador para o outro. Eu sei que muitas vezes é necessário para você aprimorar a tua genética do plantel, só que a maioria dos canaricultor, e não só canaricultor, criador de aves em geral, não respeita o mínimo de quarentena possível, que pela terminologia teria que ser 40 dias, mas às vezes com 20, 30 dias, tu já consegue um bom parâmetro. Eu gosto de pedir 60 dias, particularmente, para os meus clientes, né? E não é colocar na sala do lado, porque de acordo com a avicultura, as doenças podem ser transmitidas por longas distâncias, né? Então, tem restrições de até 5 quilômetros, no mínimo de 300 metros, né? Então, eu falo, cara, tu adquiriu a ave, manda para a casa da sogra, manda para a casa da tia, qualquer coisa, né? Outra brincadeira que eu sempre faço, a época que eu mais ganho dinheiro é voltando do campeonato brasileiro. O pessoal enfia passarinho de procedência N, X, A, não, mas o cara cria bem, não importa, cara, a flora intestinal desse bicho não vai ser compatível muitas vezes com o teu plantel, e vice-versa. O teu plantel pode contaminar essas aves recém-chegadas e causar um grande desequilíbrio, e também essas aves trazerem uma série de patógenos, assim como eu venho vendo ano, ano após ano, e eu fico pensando, pô, esses caras gostam de gastar dinheiro mesmo comigo, porque parece que não aprende, né? Não querendo ser arrogante nem nada, mas assim é o básico da sanidade de aves, é você evitar esse contato sem conhecimento prévio, sem fazer uma quarentena prévia, né? Eu vejo uma prática que é bacana, você adquirir uma ave, uma, dez aves que seja, não levar para o seu canario, né? E pegar suas amas secas, caso você tenha, ou as aves de menor valor, ou menor qualidade no seu plantel, e misturar com elas e deixar por um, dois meses, interagindo a flora das suas aves com essas novas aves antes de você chegar a introduzir de fato no plantel. Sandro, no meu ponto de vista, não é tão popular, porque muitos são seguros, né? Ou pão duros, né? Como preferir. Mas também não é só isso, é muito da... Quer ver criador de mais idade? Esses aí são os mais complicados, eles acham que sabem tudo. Não vou dizer que não sabem muita coisa, sabem. Vou dizer que muita coisa que eu aprendi hoje na veterinária de passeriformes foi através de criadores antigos que me passaram alguns tratamentos. Eu aprendi muita coisa como não se fazer, né? E algumas coisas como se fazer também. Então eu aprendi no erro de muitos criadores. Isso aí foi de grande valia aí na minha experiência. A gente afunila, peneira e filtra, né? Então é basicamente isso. Mas é um negócio que tá mudando, né? Tá mudando. Eu falo pela minha rotina, eu vivo disso hoje, né? Então tem muitos criadores que tomaram consciência que a questão tem que ser um criador, se profissionalizar, né? Não fazer um negócio totalmente amador de qualquer jeito. A moda é qualquer, né? Então, é por aí. Júnior, concordo contigo. Concordo em número e gênero. Realmente, é uma... É uma lástima a gente ainda não ter desenvolvido esse tipo de vacinação para as nossas aves, né? Isso aí tem muita questão do... É econômica, né? Então ainda as indústrias não viram isso como um filão de mercado. Basicamente é isso. Mas falar da vacina da Argentina... Por exemplo, vamos falar da boba, né? Tem a boba nacional, tal, que tem vários embates e discussões em cima disso. Enfim, não vou cair nesse assunto, nesse momento agora. E tem a boba italiana, né? Apesar de ter neguinho aí vendendo 50 doses, dizendo que é 350, dá pra 350, canário, isso é mentira, tá, pessoal? Fica de olho, tá? Não vou citar nome. E tem vacinas vindo agora da vacina da Argentina. O que que eu tenho pra te falar da vacina da Argentina, cara? Medicamento, é... Qualquer produto vem com selo de inspeção sanitária, é extremamente rigoroso. Vacina é muito mais, né? Por se tratar de organismos inativados, inativados, vivos e por aí vai. Então, eu vejo essas vacinas virem sem rótulo, com papelzinho datilografado na mão... Olha, eu vou te falar, eu tenho minhas dúvidas. Não vou dizer que não funciona, mas eu não tenho 100% de confiança nesse tipo de produto, né? Eu esperava algo que viesse certificado pela indústria nacional dos argentinos e por aí vai. Então, Ismael, continuando nessa história da vacina da boba, cara, eu particularmente, eu tenho utilizado, apesar de amigos meus, PHD, criticarem e falarem que... Veterinários. Cara, eu falo assim, ó, eu sou um veterinário extremamente prático, né? Eu não sou professor de universidade, apesar de dar aula em várias universidades na pós-graduação, ou em cursos, semanas acadêmicas, etc., mas eu não... Meu ramo é outro, meu ramo é clínico, né? E eles vêm discutir comigo, dizendo que não funciona. Eu vi na prática e aprendi com o criador aqui de Santa Catarina, que era o Michel, criador de cor e hoje criatarim também, o japonês, né? Os dois japonês, ele e o pai. E ele me provou que funcionou. E eu comecei a utilizar. E vários canaril que estavam com problema, a gente conseguiu ótimos resultados. Eu não utilizo ela sozinha, vou ser bem sincero. Eu coloco essa minha complementação de polivitamínicos, etc., e as coisas que eu utilizo. E esses professores, amigos meus, já questionaram se não seria essa minha adição desses suplementos, que não poderia estar contribuindo para aumentar o sistema imunológico do plantel de tal forma a evitar a disseminação maior da boba e até a remissão da doença, né? Mas eu tenho utilizado, desde que eu vi os primeiros resultados, gosto dos resultados. Muita gente já me criticou por isso, mas eu vou continuar utilizando. Aquela história, time que está ganhando, a gente não mexe, né? Então é isso aí, meus amigos. Mais uma vez, agradeço a cada um de vocês. Muito obrigado a todos que inscrevem no canal, estão vendo os nossos vídeos, curtindo, compartilhando esse conhecimento com várias pessoas. Porque o mais importante, meus amigos, a cada dia que passa, ter novas pessoas, novos criadores, novos canalicultores, para que fazer com que o nosso hobby venha se fortalecer cada vez mais, beleza? Galera, fiquem super atentos com o próximo vídeo, que vem com dois temas, que eu tenho certeza que você, criador, vai ficar um pouco com medo. Um dos temas é boba, boba viária. E isso, o criador, ele fica em pânico. Se acontecer isso no plantel, ele sabe que disseminou, acabou o plantel dele. E outro tema, muito interessante também, que vai estar nesse próximo vídeo nosso, que é desinfetante. Como que você vai fazer desinfecção do seu canario com baixo custo, meus amigos. Então, fiquem atentos com o próximo vídeo e fale para os seus amigos, que vem temas muito interessantes para essas pessoas que estão querendo aprender sobre a canaricultura, beleza? Galera, forte abraço para todos. Até a próxima. Tchau, fui! Tchau, tchau.